Seguimos aqui trazendo as informações, as mais recentes, envolvendo a pandemia. A região norte do estado, lá na região norte, pacientes aguardam por vagas em leitos de UTI, o que é a realidade de todo o estado. É sim, Fernando, é a realidade de todo o estado e já já a gente vai mostrar um panorama atual, região por região, como é que está a situação em relação à ocupação de leitos de UTI e também da fila de espera. Sobre o norte do estado, a gente vai conversar com o David Sacramento para entender quantos pacientes aguardam nesse momento por lá, por UTI e aproveitar também para o David atualizar para a gente a situação da Covid-19 em Joinville. Conta tudo para nós, David. Bom dia. Bom dia, Cybele. Bom dia a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Nesse momento, todo o estado de Santa Catarina, nós temos 210 pacientes que estão aguardando uma vaga nos leitos de UTI para tratar pacientes com o novo coronavírus. Aqui no norte do estado não é diferente. Nós temos 20 solicitações. Eu estou falando dos municípios de Joinville, também Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul e São João do Itaperiô. O município tem atualmente aqui 2.984 casos ativos do novo coronavírus. E nas últimas 24 horas, infelizmente, nós viemos a perder 7 vidas aqui no município. Foram 4 mulheres e 3 homens. Isso aí por conta da Covid-19. E o município tem no total 722 óbitos aí por conta da Covid-19. Agora nós vamos mostrar um panorama dos bairros, dos cinco bairros de Joinville que mais confirmaram casos da doença. Vamos observar aí na tela porque o bairro do Aventureiro é o que mais tem registros da doença. Foram 4.216. Em seguida, nós temos o Costa e Silva com 3.629. O Vila Nova aparece na terceira colocação com 3.156 casos, 3.133 miririú. E o Floresta com 2.647 casos de Covid-19. A Secretaria também informou com respeito a questão das doses da vacina. Já foram aplicadas as primeiras doses aqui, 15.473 primeiras doses. Segundas doses, 4.629. Por falar em vacina aqui no município, nós vamos mostrar quantas doses, porque já foram recebidas aqui um lote aí de novas doses para a região norte aqui do estado. Aqui do lado nós temos um panorama exatamente quantas doses foram recebidas por cada uma das regionais. Vamos lá. A região de Joinville, que compreende os municípios de Joinville, Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul e São João do Itaperiú, recebeu aí 3.410 doses da vacina contra a Covid-19. Nós temos também aqui a que compreende a regional de Mafra, que foram recebidas nesses três municípios, 1.430 doses. Já a regional de Jaraguá do Sul, que pega todo ali o Vale do Itapucu, que é Jaraguá do Sul, Curupá, Massaranduba, Xerede, também nós temos Guarambirim e Massaranduba, recebeu 1.070 doses. Certo, David. Obrigada pelas informações. E em Joinville, teve um caso de um morador que precisou ir para a justiça, né, tentando uma vaga em um leito de UTI, né, David? É esse caso aí, né, de, infelizmente, nós podemos observar que as pessoas já estão ficando desesperadas aí atrás de leitos de UTI Covid. E aconteceu aqui em Jaraguá do Sul um caso de um homem que contraiu o Covid-19 e foi para a justiça para solicitar, então, um leito de UTI. Mas o que aconteceu foi que ele teve o pedido negado pelo desembargador, o nome do desembargador é o Júlio César Machado Ferreira de Melo. Como nós podemos observar aí na tela, a decisão dele era para poder evitar dar preferência ao caso, tendo em vista que há outros pacientes que estão aguardando vagas de UTI Covid aqui no município. E o magistrado destacou o seguinte, que não pode prejudicar este andamento, que realmente é necessário observar exatamente como é que está a situação, porque, infelizmente, tem moradores aí daqui de Joinville que estão em situação pior do que a deste, que solicitou essa vaga e que ele não poderia dar preferência, não poderia ser parcial neste caso. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David. É claro, né, é um pedido desesperado diante da situação que nós vivemos, mas não dá para priorizar um ao invés de outro, né, Fernando?